Olá, segundo! E então, vamos a mais uma aula? Então, aí será? Meus lindos, olha, o dia vai continuar falando sobre bairros, tá? Nós tínhamos visto na semana passada as origens, enfim, como é que se inicia um bairro, porquê, enfim. E agora, nós vamos falar desse rapazinho aqui, ó. Por sinal, nós temos um chará na nossa sala de aula, né? O Yuri! Olha só, agora vamos retratar aqui essa situação desse nosso coleguinha, chamado de Yuri, né? Ó, o título é Bairro Onde Moro, certo? E Tia vai fazer a leitura, pra que vocês prestem atenção. Tia vai ler e vocês só escutam, tá certo? Pra depois já eu explicá-los. E Yuri mora em um bairro da cidade de São Paulo. Veja como ele descreve o bairro onde mora. Eu tenho certeza que você, aí em casa, se fosse pra pedir assim, descreva a cidade ou o bairro que você mora, você conseguiria fazer isso de boa pra mim, não conseguiria? Assim como muitos me fizeram, me fizeram a apresentação das ruas, tenho certeza. Pois é, aqui Yuri, ele vai falar do bairro onde ele mora, que é em São Paulo. Olha só, vocês observaram algumas características de Yuri? Que Yuri tem os olhinhos mais puxados, cabelinho preto, ele tem cara de ser um japinha, né? Um japonês, de origem japonesa, né? Então, vamos observar o que é que ele diz a respeito do bairro onde ele mora? Olha só, diz o seguinte. O bairro onde fica a minha moradia tem vários estabelecimentos comerciais e hospitais. As calçadas são estreitas e não há muitas árvores. O bairro recebeu muitos moradores vindos do Japão. Aqui existem muitas marcas da cultura japonesa, como os postes, de iluminação, das ruas e as construções. Olha, veja só, em nossa cidade, não é que talvez, assim, alguém de nossa cidade de Bom Conselho pode ter vindo morar de um outro país e ter vindo morar aqui em Bom Conselho por algum motivo. E o que é que acontece? A vida dessa pessoa, ela tem rotinas e hábitos que ela já traz desde onde ela morava, né? Por exemplo, se eu fosse, ou você fosse morar, não sei, na Itália, ou no Japão, ou nos Estados Unidos, em algum país desse, nós iríamos observar que temos costumes e hábitos que são diferentes das pessoas que moram lá. Tanto na questão de se vestir, como nos hábitos de se alimentar, tudo isso tem um diferencial. Assim, Yuri, ele quis dizer aqui nesse primeiro balãozinho, nesse primeiro balãozinho aqui, ó, ele quis dizer que no bairro onde ele mora tem muitas características semelhantes ao país em que ele já viveu, ou o país, digamos, os pais deles vieram, enfim. E com isso, tornou-se, tornou-se fisicamente, digamos assim, foram trazidas características físicas do país que ele morava para o bairro onde ele hoje mora. Características físicas como iluminação, postes, calçadas, pinturas, casas, entendem? E, continuando, aí ele diz aqui, ó, nesse outro balãozinho, recebemos pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo que vêm aos restaurantes tradicionais, de comida japonesa, compram produtos típicos do Japão e também participam das festas da cultura japonesa. Será que as festas japonesas são iguais às do Brasil? Eu imagino que não. Deve ter algo bem diferenciado, tanto no modo deles se vestirem, como no jeito que eles vão aproveitar essa festa, na alimentação, nas danças. Tudo isso são culturais, são elementos culturais que fazem parte do cotidiano, da vida japonesa, dos moradores, assim como nós temos os nossos. Aí ele diz, aqui existem várias pessoas japonesas, mas também existem pessoas de outras origens. É importante, olha só, é importante respeitar as diferenças para vivermos melhor em nosso dia a dia. Não é lindo isso? É maravilhoso. E sabe onde tudo isso acontece? O que acontece fica no bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo. Justamente, no bairro da Liberdade, o bairro não está dizendo que é a cidade. São Paulo é que é a cidade. Liberdade é o bairro em que Yuri mora. E quem mora no bairro da Liberdade são pessoas descendentes, digamos assim, dos japoneses. Que vieram do Japão, aqui fizeram sua comunidade, se constituíram, cresceram economicamente, cresceram criando seus filhos, tendo sua família em volta, avós, tios, pais, enfim. Então, eles se constituíram, formaram famílias. E esse bairro da Liberdade, ele é realmente muito conhecido e é bastante tradicional em São Paulo. Muitos dizem que é o bairro em que tudo, grande parte da vida, da alimentação, das características físicas desse bairro, são culturalmente japonês, certo? Então, é nisso que ele fala. E é algo muito mais importante a dizer sobre Yuri, para que a gente possa aprender. É necessário respeitar, respeitar o país que as pessoas vivem, respeitar a origem dessas pessoas, respeitar as características físicas dessas pessoas, porque da mesma forma que a gente olha às vezes com estranheza, o outro também nos vê desse mesmo jeitinho. Então, a gente aprende a respeitar as diferenças e aprende a respeitar as culturas e aprende a viver com elas. Não é interessante? Pois olha, já aqui no final do livro, nós temos duas imagens. Temos celebração do ano novo chinês no bairro da Liberdade, São Paulo, em 2008. E aqui, bairro da Liberdade, São Paulo, em 2019. Nós temos duas situações. Nós temos uma data comemorativa, que foi Réveillon, não é isso? O Réveillon, para a gente. E eles aqui mostram os seus hábitos, seus vestimentos, sua cultura, a beleza das cores. E aqui nos dias atuais, como é esse bairro, em dias comuns. Então, a gente vê um pouquinho das características festivas, e vê também as características da rotina desses cidadãos. Vindo para cá, agora, no Jogo Rápido, página 23, vocês farão o quê, tia? Escreva quatro características do bairro onde está a sua moradia. Isso é uma resposta pessoal. Você vai dizer quatro características do seu bairro agora para mim, e vai colocá-las aqui, quatro. Na segunda, você já participou de alguma festa que apresenta a tradição de moradores de algum bairro? Se sim, escreva onde foi. E qual foi a festa? Se não, você gostaria de participar e por quê? Por exemplo, se talvez você não tenha ido, tudo bem. Beleza, não foi, tia. Você coloca não foi. Agora, se você gostaria de participar de uma festa, de algo que lhe chamasse a atenção, que nós temos inúmeras. Em diversos países, nós temos muitas outras culturas, certo? Um dia, talvez, vocês, quando estiverem mais adultos, possam até reconhecer. Mas, se ainda não tiveram essa oportunidade, ou se tiveram, você vai dizer aqui para a tia. Por enquanto, é a atividade do dia de hoje. Tia está esperando, tá bom? Um beijo bem pendão e fiquem todos com Deus. Tchauzinho!